MÚSICA Opa! E quem fala é o Thiago Leip, ele ao meu lado, está o Caio Ribeiro. Fala, Thiagão. Vai ser muito legal estar com você em mais uma transmissão. E que jogaço hoje, Barcelona e Liverpool. Estamos em Wembley, o grande templo do futebol inglês, a casa da seleção. E que também recebe as finais das Copas Nacionais, Thiagão. Jhonny Alba. Número 4, Ivan Rakitic. Luiz Soares é aquele cara totalmente imprevisível, né Caio? A gente sabe que ele está ali quietinho no canto dele. E de repente pode acontecer alguma coisa. Ele é assim mesmo, Thiagão. De repente chega com um drible fantástico que deixa a zaga toda mordida. Hã? Hã? Entendeu? Eu entendi. E veja aí a escalação do Barcelona para hoje. O time foi escalado no 4-3-3 com pontas abertas. Deve explorar bastante os lados do campo, né? Quando esse esquema funciona bem, fica difícil de marcar, Thiagão. Principalmente quando os três do ataque estão a fim de jogo. Confira na sua tela o time do Liverpool. Eles chegam com o mesmo esquema do adversário. Caio Alba com 4-3-3 clássico. Bastante jogada pelas pontas, pelo jeito. É isso aí, Thiagão. A expectativa é exatamente essa. Que os dois times explorem bastante as bolas abertas pela lateral. O Barcelona foi fundado em 1899 por um grupo de futebolistas suíços, ingleses e catalanes. Que bela mistura, hein? E isso acabou repletindo na filosofia de contratações do clube. Que até hoje agrega jogadores do mundo inteiro. Ele não tem nome de juiz, mas vai fazer o quê? Rodolfo Costinha? Ele é o árbitro de hoje. Tocou na bola o Barcelona. Está valendo. Virada de jogo. Vamos ficar de olho nesse ataque. Nelson Semedo. Roberto Firmino. Tentou o passe e entregou de graça para a defesa. Nelson Semedo. Jordi Alba. Messi. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Mandou para o gol. Ele defendeu. Todo mundo de olho nesse escanteio para o Barcelona. Sérgio Busquets. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. Vai para o gol. Uma defesa plástica do goleiro para evitar o gol. Mané. Olha o Liverpool indo para cima. Zagueirão chegou e disse, aqui não. Griezmann. E a bola muda de dono. Linda a bola enfiada. Pode ser mortal. Tem companheiro pedindo a bola. Dividida e a bola está solta. Dembélé. Ninguém chegou. Ele vai embora. Griezmann. Era ele, o goleiro, o goleiro e ele. E ele errou. Caiu. Falei isso bem rápido e não errei. E errou feio. Mandou longe. É até difícil entender o que aconteceu. Dembélé. E tem Barcelona no ataque. Perderam a bola. Mané. Vinaldo. Ótima leitura de jogo da defesa. Bateu. Bateu. E ele já estava pronto para comemorar. O gol não saiu. Nelson Semedo. Nelson Semedo. Messi. Caio Ribeiro. Tá aí, Lionel Messi. Quem é melhor, Messi ou aquele outro cara lá que fez um gol de mão uma vez? Para mim, como napolitano, é difícil reconhecer isso. Mas hoje o Messi, Thiago. Eu também acho o Messi melhor. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Roberto Firmino. Bola para o gol. Nossa, dá sempre um friozinho na barriga quando a defesa sai desse jeito. Mas dessa vez deu certo. Nelson Semedo. Rakitic. Messi. Caio Ribeiro, existe vida inteligente fora da terra? Existe. E ela responde por Lionel Messi. O ET no meio do futebol. Um ET, cara. E lá vem o Barcelona. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Que visão de jogo. A chance era boa, mas a defesa cortou o cruzamento. Griezmann. Faltou capricho, perderam a bola. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Cruzamento na área. Opa, a bola bateu em alguém ali. Escanteio. Tiro de meta. O goleiro vai repor a bola em jogo. Nelson Semedo. Messi. Vai pintar ataque perigoso. Perdeu a posse de bola. Dembélé. Tembélé. Lindo desarme completo. Falta cometida pelo Barça. O juizão mostrou amarelinho para ele. Quando ele esticou a perna, pegou o adversário antes da bola. Falta bem marcada. Não foi uma falta violenta não, Thiago. Mas o árbitro acertou ao marcar. Dembélé. Tembélé. 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 Perderam a posse de bola. É muito passe e nem a bola sobrou fácil para o goleiro Sérgio Busquets Vai pintando uma boa jogada por aqui Messi Defesa sensacional do goleiro Olha o Piquet, bem colocado, cortou o passe Ótimo par, Anderson O goleiro levou sorte nessa, a bola saiu por muito pouco Dembélé Maravilha de bola roubada A defesa chegou, mas a bola está viva Mané E o gol E agora eles estão à frente do placar E ele não teve medo nenhum de partir para cima da marcação O encarou, passou e meteu para dentro, caiu Golaço E tem que fazer isso mesmo Vai para dentro porque tem talento de sobra Liverpool ganhando o jogo Messi O juiz deu vantagem para o Barcelona Falta bem marcada pelo professor E tem Barcelona no ataque Perdeu a posse de bola Nelson Semedo Ah, perderam a bola Piquet Cordialba É isso aí, ó Paciência para rodar a bola Cordialba Griezmann A arrancada é boa e pode ser perigosa Ele não está sozinho, não Dembélé É caixa, é caixa, é caixa É gol E eles empatam o jogo Um gol de empate Que coloca fogo no jogo Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo Lallana Tem falta marcada contra o Barcelona Cartão amarelo para um jogador importante, Caio E uma das maiores esperanças de gol da equipe Precisa tomar muito cuidado para não ser expulso Griezmann Faltou capricho, perderam a bola Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando Griezmann Dembélé Desarme feito Belíssima enfiada de bola Boa chegada da zaga Raquidit Boa abertura de jogo Os companheiros vão chegando O time roda a bola no ataque Está em busca de espaço Arbitragem está pegando uma falta do Liverpool Um Tite Pique Olha o cruzamento Vamos ficar de olho nesse ataque Que falta perigosa O goleiro dá maior bronca na defesa Pintou cartão amarelo para ele Pelo replay dá para ver que ele tentou ir na bola Mas acabou fazendo falta Para mim é um acidente de trabalho, Thiago Ele não quis pegar o adversário Mas existiu a falta Pegou o goleiro O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho E eles já recuperaram a bola bem rápido Estão tentando reagir Dembélé Cordialba Chega na dividida Veio o chute A chance era ótima A bola não entrou Roberto Firmino Salah Olha o Liverpool Indo para cima O time toca a bola Não se precipita Cruzamento mal feito A defesa fica com ela O primeiro tempo termina Um gol para cada lado Até agora Até agora o desempenho dele está bom Está jogando bem Ele foi o responsável pelo gol de empate Assumiu a responsabilidade E deve tentar levar o time à vitória O lance pode ser perigoso Ainda tem muita gente na fila do bar Mas não dá para esperar não Segundo tempo aqui em Wembley Dividida e a bola ficou livrinha ali Está sem marcação E ele vai avançando Corte feito Lallana Roberto Firmino E ele foi desarmado Mas ficou com o lateral Virgil van Dijk Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer E tem falta ali Contra o Liverpool Foi um carrinho desprovido de noção Fora de tempo Falta É difícil entrar firme assim E pegar só na bola Na minha opinião Foi um carrinho completamente desnecessário Por de alma Que lindo Foi de calcanha Nelson Semedo Chegou firme a defesa Lallana A bola está indo de pé em pé Perto da área Está difícil de achar espaço Para finalizar E assim que a bola parar Vai ter substituição E vai mudar um pouquinho O jeitão de jogar Tem belê Vem Messi carregando a bola Olha Melhor passar essa bola Tem gente chegando Perdeu a posse de bola Opa Eles já perderam a bola Abriu na lateral Uma interceptação Na hora certa A pressão era grande Griezmann E tem Barcelona no ataque Falta Perigosíssima Marcada Falta Marcada Cartão amarelo E a coisa pode ficar ainda pior Simplesmente impossível Não marcar falta Num carrinho assim Horroroso No replay Deu para ver que a pegada No carrinho Foi dura mesmo Thiago Falta clara Ele já tinha amarelo Isso pode ter pesado Na decisão do treinador Simplesmente Fim 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 Que cobrança de falta perigosa Ele pegou bem na bola Levou um pouquinho de azar Ah, dava pra bater melhor essa falta Mandou por cima Saiu um, dois Tentou o passe e errou feio Nelson Semedo E aí ele se assustou com a pressão adversária, né? A bola saiu Andrew Robertson Cruzou Cruzou mal E deu na mão do goleiro Não levou perigo Dividida e a bola tá solta Chegamos aos 15 minutos Temos mais meia hora de jogo Sérgio Busquets Dembélé Messi Que privilégio Temos nós todos De assistir Messi Poder jogar videogame Controlando Messi, Caio Ribeiro Reverência Messi Messi Pelo jeito vai ter mudança, né, Caio? Vai sim E é necessário Hakidit Ele apareceu no lugar certo Na hora exata Pra fazer o corte Boa chegada da zaga Messi E lá vem Barcelona Bateu pro gol Messi O goleirão fica com ela Sem dar rebote O ataque tá tendo muito espaço Pra jogar Aí tudo fica mais fácil Hakidit Perdeu a posse de bola Hakidit E ficou na mão do goleiro Interceptação sensacional Era uma bola difícil Sérgio Busquets Por de Alba Vai pintando uma boa jogada por aqui Sérgio Busquets O time toca a bola Procura uma brecha na defesa E o outro time já tá com a bola Mané Olha a chance Roberto Firmino Gol, 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 gol Partida desempatada Partida desempatada Caio Ribeiro A velha história é um clichê Eu tenho até vergonha de falar Mas quem não faz Toma E o time aproveitou a única chance que teve Show de imagens pra você Olha a repetição do gol Por outro ângulo Placar favorável ao Liverpool Agora Restam 20 minutos de futebol Por aqui Dembélé E tem um jogador ali Preparado pra entrar Caio Vai ser bom pro time Ganhar um jogador descansado Tiago Ótima troca de passes Cruzamento veio no capricho Ótima participação da defesa Olha só Rodar a bola assim Não vai adiantar nada Foi pro gol E o goleiro faz a defesa E o placar não reflete o número de finalizações Olha aí Caio Mesmo assim não dá pra dizer que o resultado é injusto até aqui A eficiência lá na frente tá falando mais alto Roberto Firmino Boa troca de passes Lance perigoso E entrou Gol Pra que segurar vantagem O time vai fazendo um atrás do outro Segundo gol dele no jogo Tá passando pra torna defesa E vamos ver o gol por um outro ângulo É isso aí O Liverpool vai mexer Griezmann Rakitic Nelson Semedo Dembélé Tá parecendo handball Vão tocando a bola perto da área Todo mundo percebeu Que ele ia fazer esse passe Olha o Liverpool indo pra cima Cruzou de qualquer jeito Se livrou da bola A defesa agradece Griezmann Que boa bola Olha a chance Gol, gol, gol Gol Ele saiu lá de trás Pra ajudar no ataque Mandou bem Surpreendeu o adversário E mostrou muita qualidade Na finalização Não foi um gol Que saiu por acaso Não Salah Klein Vamos ver esse ataque do Liverpool Jogou dentro da área E a zaga corta o cruzamento sem problema Recebeu de volta Griezmann 40 do segundo tempo, está acabando É o momento para empatar o jogo Ou para segurar esse resultado com todas as forças Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe Ele vai avançando Dembélé Bateu para o gol, Messi Passou raspando, Caio Seria um gol muito importante Ah, mudaria completamente o jogo, Thiagão Eu acho até que a jogada foi boa Faltou um pouquinho de sorte Dembélé Levou melhor sobre o marcador Perdeu a bola nessa dividida A arrancada é boa e pode ser perigosa Roberto Firmino Que boa bola No pé do companheiro Olha o cruzamento E não era bem esse cruzamento Que ele queria fazer Griezmann O time indo para o ataque no final Eles acreditam no empate Suárez Corta a zaga E aí pecou no timing Entrou em impedimento Dembélé Sérgio Busquets Sérgio Busquets Vai pintar ataque perigoso Está ganhando todas hoje Um Tite Griezmann Corte feito Fim de jogo com vitória do Liverpool A torcida que não deixa o time caminhar sozinho Já pode comemorar Caio Ribeiro, você diria que o time foi reprovado nesse teste aí? Ah, eu diria sim, Thiagão É nem tanto pela derrota no Amistoso Muito mais por não mostrar capacidade de reação Que desempenho impecável dele hoje Jogou fácil demais Mais uma grande partida dele Fez dois e mostrou muita personalidade em campo Sobre o Suárez Ele já jogou partidas melhores do que a de hoje Acho que essa é a grande verdade, né? Não se movimentou muito Não criou grandes oportunidades Ele acho que é um dos principais culpados da derrota de hoje O lance pode ser perigoso O lance pode ser perigoso O lance pode ser perigoso